Dois homens foram presos em flagrante por furto de mais de 170 metros de fiação na zona norte de Londrina. Foi essa madrugada. Os dois homens de 33 e 46 anos foram flagrados durante a madrugada na rua Deuclécio da Rosa, esquina com a rodovia Carlos João Estras, zona norte de Londrina, ao lado de cabos de internet amontoados e um veículo suspeito. Assim que eles saíram, a empresa foi avisada e equipes recolheram 170 metros de fiação. A empresa contratada para fazer o monitoramento fez o acompanhamento e localizou a dupla e o carro num terreno com mais de 30 metros de cabos. A polícia militar foi chamada e prendeu os dois homens em flagrante. Um deles já tinha outras passagens por furto. No Monza foram apreendidos ainda um alicate de corte e uma faca de serra.